Primeiro voo A cola Boa Tem que dar 500 Droga Passa um direito Alô Caralho, é possivel Tô no meio aqui Três peitos nele Correu Apenas tá no meio do meio Um garagem aqui Dois, dois, puxando aqui um Vai lá, vai lá Viu direita já, tá no banheiro Tem um skipinho, tem um skipinho Vou derrubar o skip, não derrubei ele, saiu bem na hora Vou puxar nele, vou puxar nele Derrubei um Dentro da casa agora Dentro do banheiro Vamos arrebentar ele no controle total aqui Ah Você nesse round quer ver velho? Segura a dedo esse doente, quer ver é certeza Conhece, conhece, é doente Veio aí comigo Becapo 57 marcado ali Dumbei Vou pra casa aéreo Passei no meio com vocês, a casa de madeira Deu bem aqui Eu fui esquerdo velho, vou pegar ele Cadê algo Decapo ai saco Decapo ai saco Deve ter um outro vindo em mim velho Toma o capo, toma o capo É o chara da saco Tu nunca perdeu um Hum, fui humilhado velho Jasinho ta salvando, paradão velho Não tenho gelo Boa, salva Não salva não, joga 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 Eu to mirando ai Decapo 55 mano Ah mano que isso, como que o cara me deu caca mano Não foi ele, não foi ele velho Ih, trancou não O cara me matou mano Vai e volta Boa, mais um, tem mais um Costa Rodou Costa Finalizei ele ainda velho Como que o cara me mata mano Tá cagou mais que tudo ai Ih mano, do emoji ai H Azul Vamos ver um ai contigo, Novex Vamo ver um ai contigo tio, o outro na fucerca la É o apelo da agachadinha, uma movimentação insana Ué Ué Ué, foda-se O nego sempre no ar O tiro deu O dois capo no marcado Não, cai dois marcado Relaxa Calvai, calvai Quebra, quebra essa porra Bora Tem que ir para o próximo, vai quebra Dois capo no outro Deu dois Vai tu ir Vai tu ir, vai tu ir Salvando Us, 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 us Não, não, eu quero o kill toda na vida Eu ganhei 312 Eu to Não mano Usp 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 Ua usp Meu Deus é Eu quero o kill mano, vou ficar negativo aonde Marquinha aí tio To eu to com muito medo Fiz uma trilha de pegada aqui Eu vou mirar em tudo Tô mirando aqui, cara Fiquei Tô mirando aqui, cara Pulou direito aqui Boa 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 Dois aqui comigo Arruchando agora Relaxa que o pai segura Dois aqui Não tem essa Humilhado Cadê o outro? Usp Usp Olha a usp Olha a usp Olha a usp Olha a usp Tem mais uma avançada Vou arrancar a cara dele Morri Tem um tiro marcado Um tiro marcado Um tiro marcado mano Que isso? Por isso que a 1 é a pior arma desse jogo mano Derrubou o cara, deu um tiro Ah Os dois daqui comigo Usp Não caiu Caralho Caralho Agora vou na usp Agora vou na usp Um tiro comigo Caiu um otaku Agora vou na usp Vem cá, vem cá pra usp Dá um tiro, dá um tiro 11 de dano 11 de dano Gachadinha da pela Ele dá um tiro Paga naquela dele Double kill Caralho Vou pular botando de 12 no kill que você derrubou Caralho Vou pular caindo aqui Primeiro eu vou avançar eu Cuidado com granada Cuidado com granada Sei ver, opa Cuidado botando Ih, caralho Tem um cara no meio Feu, feu Ai meu Deus, eu mirei Avançou que já não contei né Primeiro contei aqui já Vai com a cara dele Um charada é um charada velho Como ele vive Eu tenho um charada Eu tenho um charada Bandeirão no charada, bandeirão Bandeirão, bandeirão Bandeira, bandeirão Vamos que eu vou mandar um tchauzinho Humilha ele, humilha ele Bate pra um, bate pra um Humilha ele O cara tá pegando dano Ixi Hehehe O cara tá passando pra esquerda? Ai O cara tá pegando pra esquerda aí O cara tá pegando pra esquerda aí O cara tá nos freando, velho O que que o cara tá fazendo? Eu tô sem gelo, mano Tô com medo de rushar, velho Ih, tem dois logo aqui ó Deve ter um em cima de pacto Do freio, do freio Ai Sacola, vem comigo Tô com o segundo não, viado Vem cá, vem cá Deixa o tio aqui, bora tio Um tiro esse marcado aí Pode rushar Caramba Vem cá, você tem seis Ah, não contou Ah, viado Deu o tio em Foi na USP Ó, tá ali no gel do... Ah... E tem um pra direita comigo Vou tomar da ida aqui, velho Pode dar o tio Bora, eu te peguei Vou um tiro Você tá um tiro aí? Ah, tomei o corte Só aqui comigo Não USP USP, tio Vai na USP não Ficou Corri atrás do container Do container Do pilar Eita, viado Não Eita, viado Não Olha que eu entrei ganhando essa Que isso, mas caramba Que risada é essa, mano? Fica pro reto, viado Oh, tá ali no tiro, viado Pega, calma aí Pega, calma aí Ah, tá dura Ah, tá dura Ah, tá dura Que risada é essa, mano? Papo reto, viado Cuidado com o roxo, direito Cuidado com o Agas, viado Dei com o Agas Arranquei a cara, viado Vai pegar aqui o Nunca Pega aqui o Nunca, acabou Olha, olha pra mim aqui, mano. Derrubei o outro. Papo a minha. Essa aqui é o papo. Tá trancado, tá trancado, não, velho? Muspiu, spiu, spiu, trancado, que é a charada, velho. Burrei pra charada, velho. Calma, tio. Tô chegando. Tô cover, dá pra salvar. Ela tá cover, velho. Não, perdi minha arma, velho. De capa, de capa, de capa também, de capa também. Tio, tio, tio. E vocês tão só a finadeira aí, velho. Caralho, meu. Passou. Caralho. Não, pior que tinha um dos caras, só tem sulista. Passou dois, velho. Três agora. Vou pular botando. Pega a missão aqui, eu vou derrubar dois. Fala essa rajada. Meu Deus, é três. Quatro, cara. Três, cara. Três, cara, aqui. Ah, mano. Morri, velho, certeza. Esse cara tá tremendo muito, mano. Derrubei um. Derrubei o outro aqui, atrás. Aqui, dois, aqui. Derrubei o outro. Dois capas. Morri. Uspi, uspi, uspi. Morro dois capas não, velho. Não, 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 não. Pega, 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 pega. Capa de novo, capa de novo. É, eu... Ih, filhão, não fiz jogo fácil, viado. Vamos lá... Vamos lá... Obrigado.